Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mostrando aqui para vocês mais vasinhos. Comprei esses brancos aqui, eles são de 10 litros. Tem oito vasos, comprei oito vasinhos de 10 litros. Tem umas plantinhas ali que tá precisando ser mudadas. Aí eu já tinha mostrado para vocês esses três aqui. Aí eu comprei mais esses quatro, que eu gostei bastante da cor. Olha isso que bonito. Esses aqui eu já vou plantar uns cactos ali. Vou ter que gravar para vocês. Aí esses aqui já tem quatro ali, que eu já sei que eu vou colocar dentro. Ali estão os passarinhos. Bomb. Aí eu vou mostrar para vocês quatro já, que eu escolhi para plantar aqui. Aí vai ser essas três aqui. Está bem bonitinha, mas está precisando ser mudadas. Porque já tem bastante tempo que eu tenho essas plantas aqui e elas não vão para frente. Olha isso. Eu acho essa folhagem aqui bem linda. Bem bonitinha. Já está até meia tortinha já, ó. Já está pesando para cá, precisando ser mudada. E tem esse aqui também, que eu acho ele muito lindo, essa folha dele. E tem esse daqui também, que eu acho maravilhoso. É, aqui vai ser o cantinho dos amarelos. Tem até uma pendente ali, ó. Aquela pendente também, eu vou fazer a mudança dela também. E vou colocar esse daqui também no vaso. Está precisando. Desde quando eu comprei, ela está aqui ainda, a bexiga. Aqui tem um coqueirinho também, que precisa de limpar algumas folhas. Está bem bonito. Aí quando eu fazer o replante dessas quatro, eu venho aqui e mostro para vocês. Está bem bonito, né? Estou mostrando aqui esses quatro vasinhos que eu resolvi pintar. Vou ver se eu faço uma pinturinha aqui neles. Porque olha o jeito que eles são, né? Eu vou ver se eu consigo. Aí se eu pintar aqui, ficar bonito aqui. Vou pintar um. Se ficar bom, eu mostro para vocês. Olha aí os vasinhos. Aí eu falei que ia pintar quatro vasos, né? Pintei cinco. Aí tem esse daqui. Eu fiz dois iguais. Deixa eu mostrar aqui bem de pertinho para vocês. Olha que bonito que ficou. Aí eu fiz dois rosa claro. O mesmo detalhe assim, ó. E esse rosa mais escuro. Achei que ficou bem bonito. Aí eu fiz esses dois aqui. É o rosa escurecinho, o cinza, o branco e o preto. Esse cinza aqui ficou meio escuro. Era para ser mais clarinho. Aí eu já passei os vernizes. Já passei o verniz, né? Para ver se segura mais a tinta. Eu gostei mais dos rosa claro. Daqueles dois ali. Não gostei nem um pouco. Eu ia colocar eles num canto. Agora já vou colocar em outros. Aí quando eu arrumar direitinho. Plantar as plantinhas dentro. Eu mostro para vocês. Esses três aqui já vão ficar aqui na garagem, né? E tem as plantas que eu mostrei para vocês. Era quatro plantas. Só que como eu fiz aqueles dois ali. E não gostei deles. Esses dois aqui eu acho que vai lá para a garagem. Aí ficou assim. Esses aqui eu não gostei deles. Aí eu fiz isso. Isso eu visquei assim, ó. Aí eu usei a escova de dente. A escova de dente velha, né? Claro. Eu achei que ficou bonito. Aí depois eu venho aqui e mostro o resultado. Das plantinhas já todas plantadinhas. Mostrando aqui para vocês o resultado final. Eu achei que ficou bem bonito. Porque em vista dos outros vasos que estavam. Ficou bem bonitinho. Essa planta é bem bonita. Aí tirei já as folhinhas feias. Essa aqui, ó. Estava demorando demais de desenvolver. Ela cresce muito rápido. Essa aqui já é menorzinha. Não cresce tanto. E essa outra aqui. Não tem quem faça. Ela dá uma mudinha. Aí por isso que eu quis resolver. Resolvi logo. Mudar, né? Eu achei que ficou bem bonito os vasos. Bem bonitinho. Agora eu vou mostrar os outros ali para vocês verem. Aí aqui está esse outro cantinho. Aqui tem essa plantinha aqui. Esse aqui é um saco de terra. Aí os vasinhos vêm para cá, para esse canto. Aqui já tem umas plantinhas que tem que arrumar. Aquela do alimento tem que limpar. Aqui é os vasinhos cinza, rosa e preto. Olha essa daqui como é que está bonita. Olha. 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 Bem bonitinha. E aí aqui nesse primeiro vaso aqui eu coloquei essas mudinhas, variegata. Aí coloquei também uma mudinha dela aqui. Os potinhos aqui são todos parecidos. Ali um potinho de margarina também pintado. E a outra eu coloquei essa verde, esse outro vaso com essa mudinha aqui. Aí esse cantinho ficou assim. E essa roda aqui também aproveitei ela. Eu estava pintada. Aí coloquei essa aqui dentro. E aí esse cantinho ficou assim. Tá bem bonitinho. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí